Nesta época do ano, o tempo seco predomina na nossa região. A instabilidade nas temperaturas coloca uma nossa imunidade em jogo. Durante o dia, as temperaturas passam dos 30 graus. E à noite, uma queda acentuada é registrada. As temperaturas chegam a aproximadamente 10 graus. Com tudo isso, é importante ficar atento a algumas dicas. Nesse período, acontece muito em questão de infecções respiratórias frequentes por causa disso. Mudança de temperatura, a questão, às vezes, até da imunidade do paciente mesmo, nessa época do ano. Só que o que é importante? A gente fortalecendo essa imunidade, alimentação adequada, bastante líquido, água. O que é muito importante, que hoje em dia o pessoal gosta mais refrigerante, bebida alcoólica. É priorizar a questão da água, lavagem nasal. Se a casa for bem fechada, abrir um pouco mais essa casa para ocorrer um ar melhor. Evitar a questão de queimada, até para melhorar a questão da respiração também. E, principalmente, se o tempo estiver muito seco, se o tio gó não estiver chovendo muito, no caso, colocar um umidificador em casa. Quem não tiver condição, colocar uma bacia de água mesmo, para poder ficar mais úmido, né? Para a gente poder respirar um pouco melhor. Tem pessoas que, às vezes, têm um pouquinho de dificuldade, essa questão da lavagem nasal. Então, só de colocar um umidificador ali já ajuda bastante. Fora isso, uma alimentação adequada, evitar as queimadas mesmo, que ajuda muito. Então, tem que ficar de olho, não deixar o vizinho ficar queimando muito, porque pode prejudicar não só a população em geral, principalmente as crianças, que têm problema respiratório frequente, uma asma, uma bronquite. E, às vezes, nessa época do ano, devido a esses fatores, piora um pouco. Bom, doutora, a gente sabe que, nesse período, tem muitas pessoas que trabalham diretamente no sol e costumam aclamar algumas dores de cabeça. A gente pode culpar, entre aspas, esse sol forte por conta dessas dores de cabeça? Sim, a questão da desidratação é o primeiro fator que leva a essa dor de cabeça, né? Essa cefaleia. Aí, o que acontece? Tem que beber mais líquido do que o que era acostumado mesmo, fora desse período. Ainda mais quem trabalha muito no sol. Então, geralmente, um paciente, vamos supor, do meu peso, mais ou menos, tem que beber, no mínimo, uns dois litros por dia. Se a pessoa for de um peso um pouquinho maior, mais alto e tudo, uma quantidade maior, adequada. Então, assim, a ingesta de líquido aí já ajuda bastante. E a proteção solar também, para evitar outros fatores. E é importante a gente destacar sobre essa ingestão de água. Dois litros de água, a senhora mencionou. Mas eu posso beber tudo de uma vez, doutora? Não, não. Vai parcelando durante o dia. Porque, às vezes, você toma muito ali a quantidade, às vezes dá um pouquinho de nausea, até por ingerir muito, o estômago fica muito cheio de água. Mas, assim, vai parcelando, bebendo aos poucos ali durante o dia, carrega uma garrafinha, que aí, conforme for indo durante o dia, consegue tomar essa quantidade mais adequada, que vai variar conforme o peso, a altura, a idade do paciente. Nesse período também, muitas pessoas costumam clamar aí um certo cansaço. Mas quando é o momento de procurar a ajuda de um profissional, a não ser uma situação aí por conta do clima mesmo? A questão do cansaço vai depender, assim, se vai mudar o dia a dia do paciente. Se o paciente não vai conseguir fazer as coisas que era habitual de fazer, coisas leves, ah, está sentindo um cansaço aos pequenos esforços. Fez uma coisa leve ali, já está sentindo cansaço. Está sentindo algum outro fator, a não ser o cansaço. Não está alimentando bem, alguma coisa assim. Está sentindo uma inapetência, uma falta de apetite, vamos dizer assim. Aí é bom procurar ajuda para a gente poder avaliar. E, infelizmente, tem que ter o exame físico para poder investigar o porquê que o paciente está sentindo esse cansaço, porque pode ser várias coisas. As pessoas que possuem doenças crônicas, nesse período de tempo seco, tem que ter atenção redobrada? Sim, porque não tem só a questão do tempo seco. A questão respiratória, os pacientes que têm, às vezes, que é tabagista, que já tem alguma doença crônica no pulmão, paciente que tem asma, uma bronquite, assim, piora bastante. E não só esses, quem tem pressão alta também, às vezes, um dia que está um pouquinho mais frio, às vezes, dá um pouquinho de pressão, sente um pouquinho mais de mal-estar. É uma época do ano que é mais, assim, acontece mais até questão de infarto mesmo. Então, o paciente sentir uma dor no peito, mal-estar, tontura, falta de ar, alguma coisa assim, tem que procurar aqui na unidade, né, unidade básica ou até o pronto-socorro.